E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Mais um vídeo aqui para o meu canal. Eu vou falar de uma coleção que não é minha, só que eu acho importante falar que todo mundo pode e deve ter uma coleção de viagens, ou seja, fotos, fotografias, vídeos que você grava e filma, fotografa na viagem, eu acho importante. Só que até histórias que você pode contar, você viajou para algum estado, país, cidade diferente, alguma região que você não conhece, vai contar a história para os seus filhos, para os seus amigos. É legal, só que eu acho que é muito mais válido você comprar, trazer alguma coisa, algum objeto especial dessa cidade, desse país, dessa região. Por exemplo, um grande amigo meu, a avó Maria, a avó de um grande amigo meu, trouxe do Chile, diretamente do Chile, essa linda Virgem Maria, representa a Igreja Católica e ela, em vez de tirar foto, fotografar e tudo mais, contar a história, ela trouxe essa Virgem Maria linda através de representação e ela pode contar para todo mundo hoje, através dessa linda imagem da Igreja Católica, que ela foi para o Chile, mesma coisa. A mãe desse meu amigo, essa camponesa, essa camponesa aqui, ela também é do Chile, ela trouxe do Chile, essa camponesa, e melhor do que foto e vídeo, ela pode contar a história dela, a viagem que ela teve, que ela fez para o Chile, mostrando essa camponesa aqui, muito bonita. Um amigo meu, irmão desse meu amigo, na verdade, ele foi para Ortoberfest. Sabe a Ortoberfest em Santa Catarina, que tem todo ano, é festival de cerveja, de bebida, cerveja artesanal, então, ele tirou foto, mostrou os vídeos, ele conta as histórias dele, da Ortoberfest, mas nada melhor do que uma caneca de lá, de Santa Catarina, desse festival de cerveja tão conhecido no mundo, né? Olha que coisa mais linda. E uma caneca assim para guardar para sempre. Esse meu amigo, que foi para o Chile, trouxe esse porquinho aqui, ó. Ó, esse porquinho aqui, ó. Ele poderia ter tirado foto, como tirou, mas nada melhor do que esse porquinho para representar a viagem dele para Santiago, no Chile. E quando uma amiga da minha mãe foi para Angola, ela foi para Angola faz uns anos atrás e trouxe essa galinha da Angola, tá? Então, não existe o melhor presente do que uma representação daquela cultura, daquele país. Então, você pode colecionar. Então, se ao longo da sua vida você viajou para 20 países, 30 cidades diferentes, você pode colecionar viagens. Ímãs de geladeira, canecas, chaveiro, bonequinho de biscuit, vidro. Ó, minha mãe e meu pai foram para o Nordeste há uns anos atrás, trouxeram a galinha nordestina, tá vendo, ó. De biscuit também. Então, não importa se é roupa, porta-retrato, lençol, uma imagem da igreja católica, uma camponesa, uma caneca. Não importa. Se você colecionar viagens, né, itens e pertences que você faz nas viagens, eu acho que é muito melhor que foto e que as histórias que tem para contar. Porque eu acho que isso é lindo, maravilhoso. Por isso que eu valorizo tanto e as pessoas têm que valorizar museus, curadorias, exposições. Porque você conhece culturas, países diferentes, tradições diferentes, olhando um objeto, pegando num objeto. Então, é isso. Tanto Chile, Santa Catarina, Angola, Nordeste do Brasil, se você aí foi para o Marrocos, para a Grécia, para Miami, para Minas Gerais, não importa. Eu acho importante você ter sempre guardado esses objetos. E é isso, pessoal. Não tenho o que falar. Uma dica minha, sempre colecione viagens. Pense. Vai viajar, não importa para onde. Pegue alguma coisa, uma ou duas coisas. E guarde. Nada melhor do que isso. Nenhuma coleção é melhor do que essa. Valeu, pessoal.